Quem foi que disse pra você que acabou, que não tem mais jeito, que era pra você esquecer, que era pra você largar de mão? Quem foi que disse isso pra você, hein? Começa a anular essa palavra da tua história hoje em nome de Jesus, porque na tua vida só o que tem validade são os decretos de Deus e ponto final, entendeu isso? E o Senhor diz pra você, eu abro, eu fecho, eu tiro, eu trago de volta, eu faço a ferida, mas também saro a ferida, e não há quem possa escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Eu pergunto pra você que tá aí do outro lado, agindo Deus na tua vida, quem é que vai impedir? Então fica firme nos decretos do Senhor, na palavra que Ele liberou sobre a tua vida, porque a promessa vai se cumprir, os propósitos vão se cumprir, e ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida, recebe.